Hoje eu vou me confessar Com Jesus eu vou falar Sei que Ele vai ouvir O que tenho a dizer O que tenho a dizer Agora vamos aprender mais uma escala Agora com a escala de Lá maior Na corda Sol Vamos aprender um solo E em seguida com esse solo Aprender uma música Para ajudar a desenvolver o seu ouvido Olha só, tem o Lá aqui É o mesmo Lá que fica aqui Tem o Lá aqui Esse é um Lá na corda Sol Lá Si Aqui na quarta casa Dó sustenido Aqui segunda casa Na corda Si Ré Mi aqui na quinta casa Também na corda Si Fá sustenido Sol sustenido E o Lá novamente Agora vamos aprender o solo Para fixar melhor E depois colocar as frases Da música que eu criei Lembrando Corda Sol esse dedo Indicador Corda Si esse E Mizinha Esse aqui Três cordas Três dedos Sol Si Mi Primeira parte Primeira parte do solo Toca aqui No Lá Toca aqui No Si Toca o Dó sustenido Martela aqui No Ré Volta Toca o Dó sustenido de novo Toca o Si Toca o Lá E vai com o acorde De Lá maior E faz essa batida Desce Desce Sobe Sobe Desce Desce Sobe Desce De novo Aí a primeira parte Vai ficar assim Fechou a primeira parte Segunda parte Vai ser aqui Só nessas duas cordas Quinta casa E segunda Na corda Mizinha Duas vezes Vai Lá Quinta Segunda Quinta Segunda Quinta Segunda Vai pra quinta Na corda Si Toca Toca a segunda Também na Si Toca de novo A quinta E fecha no Ré Toca Toca a segunda E fecha no Ré Ó Faz a batida Correta Repete A primeira frase Aqui E aqui Puxa pro Mi Repete de novo Então são apenas Duas frases Essa primeira E vem pro Lá Faz a batida E essa segunda Que vai pro Ré A terceira Vai repetir A primeira Só muda ainda Pro acorde Que é pro Mi Ao invés de ir pro Lá Aí faz de novo No Lá Primeira frase Que a gente vai falar Vai ser Hoje eu vou Me confessar Cada nota Uma palavra Hoje eu vou Hoje eu vou Me confessar Cantando vai ficar assim Hoje eu vou Me confessar A primeira frase Mais uma vez Hoje eu vou Me confessar Faz a batida Aí já vai pra frase do Ré Aí na outra parte vai ser O Ré você vai falar mais leve Falar Com Jesus eu vou falar Repete a primeira frase Repete a primeira frase E muda a frase na boca Sei que ele vai ouvir O que tenho a dizer O que tenho a dizer Hoje eu vou me confessar Hoje eu vou me confessar O que tenho a dizer O que tenho a dizer Meu coração está aflito Meu coração está aflito Preciso me confessar De joelho estou no chão Com Jesus eu vou falar Amém A primeira frase Na Capela da Cidade, vou fazer a confissão. Quando o padre reza a missa, recebo a comunhão. Hoje eu vou me confessar, com Jesus eu vou falar. Sei que Ele vai ouvir, o que tenho a dizer. A Capela da Cidade Aí essa parte que tem aqui, se você quiser deixar mais bonito, você pode fazer um slide. Na hora que estiver só solando, sem cantar. Na hora de cantar, você faz aqui, para dar mais certo, para não ter nenhum erro. Se conseguir com o slide também dá certo. Com Jesus eu vou falar. Só que você corre mais risco de errar. Então, a escala de Lá Maior. Hoje eu vou me confessar, com Jesus eu vou falar. Sei que Ele vai ouvir no Mi, o que tenho a dizer. Bons estudos!